Chegou o tubarão, o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó Morena safadinha, hoje nóis vai quebrar cama Chupa o bico do seu peito, dou tapa nessa piranha Boto de lá da calcinha e foda, foda pra caralho Vou olhando nos teus olhos e dando tapa nesse rato Ele olhando nos meus olhos, me enxergando com vontade Estanteante é um absurdo quando na minha bunda bate Passar de leve a língua no biquinho do meu peito Joga de lá da calcinha, me soca daquele jeito Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Isso é o tubarão e MC Morena pra bater no paredão aí papai Atualiza teu pendrive É um absurdo quando na minha bunda bate Passar de leve a língua no biquinho do meu peito Joga de lá da calcinha, me soca daquele jeito Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Não se acanha novinho, não se acanha Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Não se acanha novinho, não se acanha Pode pegar bolada até gente quebra a coma Chegou o tubarão, o predador dos paredões Em nome da Produtora 2F, Mico Produções Explodiu, hein